Olha só quem está aqui na Peruxa Eletro, nosso amigo João. E aí, João, tudo bem, rapaz? Bom? Bonito relógio. E aí, está torcendo para quem aí nesse desafio, João? Para quem você está torcendo? Para quem está torcendo ali? Desafio aqui da Peruxa Eletro, para quem você está torcendo? Para ninguém? Não está torcendo com o André da FM, não, rapaz? Qual rato você está ouvindo aí? A FM 92,9? E a dentadura? E falar que você trocou a dentadura?